E aí pessoal, a Prefeitura irá realizar a primeira grande ação para conter o efeito das ressacas e da erosão. Na ponta da praia serão montadas duas estruturas submersas em forma de L. Elas formarão um mole, que vai diminuir o impacto das ondas na região. Os detalhes estão no Santos Portal. E atenção! A partir deste sábado, o programa Praia Acessível funcionará apenas na Praia do Gonzaga. A estação da ponta da praia será desativada, temporariamente por conta de obras no local. O Praia Acessível oferece banhos de mar e cadeiras adaptadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E estão abertas as inscrições para mais um passeio noturno no Orquidário de Santos. A atividade acontece na terça-feira, com início às 7h30 da noite. No total, são 60 vagas e o passeio é monitorado e gratuito. Sabe a como se inscrever no Santos Portal. Até a próxima!